Hoje, 4 de dezembro, já está chegando perto do Papai Noel, hein? 4 de dezembro de 2018, estamos iniciando o nosso Unisportes desta terça-feira. Tivemos ontem a reunião, não vou nem dizer reunião, a festa da CBF. A CBF reuniu os agraciados e formou a seleção do Campeonato Brasileiro. E o Filipão, hein? O Filipão não foi na festa da CBF. Ele tinha outro convite de outra empresa jornalística e preferiu ir no outro evento e não foi lá no evento da CBF. E como na terça-feira, terça-feira do Esporte Amador, está conosco aqui João Carlos Anacleto. Anacleto, depois daquele chove, não molha, transfere, não transfere, aconteceu então a grande final da Copa Primavera? Boa tarde, Eladio. Boa tarde, Ingo. Realmente, Eladio, depois daquele tudo chove, não chove. E como é que está? E aquele negócio lá do campo do Barroso, que estava tentado. Então, graças a Deus, deu tudo normal, foi muito bom. Foi lá no Barroso mesmo? Foi no Barroso, foi o encerramento. Eu estive lá presente, assisti os jogos. A equipe da nova geração mereceu o título. Então, essa nova geração foi um sucesso. Olha só, ganhou a Copa Primavera, ganhou o Futebol 7 em Itajaí, ganhou agora a Copa Verão, está nas semifinais, nas semifinais do Campeonato Amador da Liga da Gente Esporta. E quem é o destaque nesse time da Copa do Nova Geração? Olha, a gente não vota, né? Então, quem vota é o pessoal lá do Alcimir. Ah, mas o Alcimir também fez a seleção? Não, ele não fez a seleção, ele escolheu o craque do jogo. Ah, só o craque do jogo? Só o craque do jogo. Então, é o seguinte, o sistema que ele falou assim... O craque do jogo ou o craque do campeonato? Não, ele escolheu só o craque do jogo. Ah, do jogo. Eu, para mim, na minha opinião, não sei o nome do menino, ele tem 11 anos, ele era o número 11, ele tem 19 anos. Dizem, segundo a pessoa que eu perguntei lá, que ele jogou a segunda divisão pelo Marcílio Dias. Eu não me lembro, é Rafinha, parece. Acho que é Rafinha. Rafinha? Acho que é Rafinha. Ele jogou a segunda divisão pelo Marcílio? Eu não lembro. Dizem que é um guri muito bom, mas bom mesmo. Então, dizem que teve um problema lá com o Marcílio, e ele não aceitou, e abandonou o Marcílio. Mas aquele menino, todo mundo falou, o pessoal vem falar, ele não é um jogador protequinho, não. Ele é um jogador que tem potencial para estar em outras equipes de futebol brasileiro. Qual é a posição dele? Ele é ponto esquerdo, joga na esquerda, é canhotinho. Ele vai no meio, volta, vem, dívida, toca. Mas ele é um ponto esquerdo da Zagallo, ou é um ponto esquerdo da Sid... Zagallo. Não, Sidney era para o direito, né? É. Não, ele vai... Ele foi o Jucã. Ele vai no meio, ele vem na ponta, ele dívida, ele toca, ele sai, desinvizilha fácil. Para marcar ele, não só não marca, não. Tem que chegar junto nele. E o rapaz, para mim, para mim, se eu pudesse voltar, eu teria dado destaque para ele. Mas deram para o... Ah, não foi esse o destaque? Não. Não é esse que tu está falando, que é o bom da bola? Isso, é. Mas deram para um zagueiro, deram para o Danilo Coquim, você conhece o Coquim, né? Então o Coquim ganhou também um bom jogador, ali atrás também não é fácil, não é fácil. Então ele ganhou como craque, ganhou o troféu como craque do campeonato. Mas foi só para ele no jogo. Então a classificação, o resultado foi Nova União 2, 1 para Nova Esperança. Foi Nova União contra Nova Esperança, 2 a 1. O time Nova Esperança chegou a fazer 2 a 0 e o Nova União descontou. A classificação geral, nós tivemos aí, no oitavo lugar ficou o time do Penherol, sétimo lugar ficou Vila Real, sexto lugar ficou o Inter Tabuleiro, em quinto lugar ficou a Portuguesa, em quarto lugar ficou o Trevo. O Trevo, por exemplo, foi uma decepção nesse campeonato. O Trevo é uma equipe, bem dizer que é a equipe do Natalense, né? O time do Zico... Mas o Trevo, depois que o Willian saiu e pegou o Atlético Itajaí, eu acho que também foi um desfalque para o Trevo, né? Ah, sim. É uma baixa grande. É, porque o Willian sempre foi o presidente, o roupeiro, o massagista, o treinador da equipe do Trevo. Tudo na vida. E aí com a saída dele para o Atlético Itajaí, desfalcou com certeza a equipe do Trevo. Em terceiro lugar ficou São João, Nova Esperança foi o vice-campeão e Nova União foi o campeão, né? A premiação, a defesa menos vazada, olha só, foi o goleiro menos vazado, foi o Rafael Almeida, com oito gols, da equipe do Nova União. O artilheiro foi o... o goleiro foi o Muriel, goleiro menos vazado, né? Com oito gols, também do Nova União. O artilheiro foi o Rafael Almeida, com oito gols do Nova União. O destaque, o Danilo Ribeiro, o Coquinho do Nova União, né? E o melhor técnico foi o Paulo José de Almeida, o Paulinho, que foi campeão pelo Parque Dão Bolsa ano passado, conhece o Paulinho, né? E foi campeão agora e está com tudo para ser o bicampeão, né? No Amador, né? Então, e o Traféu de Disciplina ficou com a equipe do Vila Real, que não ganhou nenhum cartão, nenhuma expulsão no todo o campeonato, né? Então, a associação dos clubes amadores de Itajaí, ele terminou agora a Copa Primavera. Agora foi verão? Verão, é Copa Primavera agora, terminou. Copa Verão agora. E vem agora a Copa Verão ou vem a Primavera? Não, terminou a Copa Verão, agora é o que vem, terminou a Copa Verão. Então, a próxima agora vem a Copa Primavera. Primavera, que ele faz, né? E tem já a data marcada ou não? Não, ainda não tem nada marcado, né? O Calcemi estava naquela correria lá, então não falou nada sobre isso aí, né? E então, nós vamos agora, domingo agora já começa também, né? O jogo de ida do campeonato amador da Liga Itajaí de Desportos, né? Infelizmente... Como é que está o campeonato da Liga? O campeonato da Liga está bem caminhado, está bem disputado? Você tem visto, assim, um crescimento nas equipes? Porque diminuiu o número de equipes. É, diminuiu o número de equipes. O crescimento, teve, teve um crescimento assim, ó. Mas, assim, tecnicamente, assim, ó. Tu não consegue dizer a um jogador, esse é o cara, o campeonato amador. Um dia joga bem, um dia joga mal, um dia a equipe não vai. E tem vezes falta jogadores. Mas isso não é privilégio do amador. No futebol brasileiro, primeira divisão, você vê isso também. Não, mas acontece... Um dia joga bem, outro dia joga mal. Não sei, mas o que eu digo é assim, ó. Tem atletas que estão jogando aqui, estão jogando lá em Gaspar, estão jogando... Entendeu? Se desfalca muito a equipe. Tem hora que para botar 11 em campo é um sacrifício. Aí, quando não tem jogo lá, os caras vêm tudo aí e querem jogar todo mundo. Aí começa a briga no banco. É, porque não joguei, porque está jogando, está jogando fulano, fulano não merece jogar, tem que jogar eu. Então, isso aí é que acaba muito com o futebol amador. Infelizmente, né, Eladio? Nós tivemos uma rodada domingo, né? Faleceu o Xande, né? Alexandre, ele que é diretor do Parque Dom Bosco. Mas ele morava aqui na Penha, né? Não, ele morava aqui perto da minha casa. Ah, ele morava aqui? É, morava aqui. E infelizmente, ele sofreu um acidente, ele e a esposa, né? Ele faleceu e a esposa, me parece que não está muito legal na UTI do Hospital Marieta, né? Mas aí foi um... Para o Parque Dom Bosco, foi uma grande perda. Porque o Xande, né, ele juntamente com a Fernanda, comandava, ele era o treinador. Ele era o auxiliar do Paulinho, entendeu, Paulinho, né? Mas ele comandava a equipe, ele ajudava a equipe, né? O material esportivo, sempre ajudava os jogadores, né? Aquela aguinha, aquela carninha, sempre ajudava o pessoal. Então, foi uma perda aí, muito grande para o futebol amador Itajaí. Então, foi suspenso e quando é que vai ser? Próximo domingo? Domingo agora. Próximo domingo. É, nós vamos ter as semifinais. Vamos ter Natalense e Nova Geração lá no campo do Natalense. Natalense. E Nova Geração. Verso Nova Geração. É. A Nova Geração estava no UCM e agora também vai... É disputa todas as competições ali. Ah? É. Vamos ter agora também, aqui no 9 de julho, como eu falei, o Parque Dom Bosco. Não manda mais os seus jogos aqui no nosso São das Graças. Dom Bosco? É. Contra quem? Contra a equipe do Beira-Mar. Beira-Mar. É. Eu falei com o Xande... São esses quatro semifinalistas? É, semifinalistas. Já teve o jogo de ida, né? O jogo de ida, o Natalense ganhou por 2x1. O Natalense ganhou 2x1. 2x1. E o Dom Bosco ganhou 2x0 do Beira-Mar lá na Armação. 2x0. Então, joga pelo empate. Pelo empate, né? É. Então, eu estive lá na Armação agora, no final de semana. Fiquei quinta e sexta-feira lá. O Xande estava lá presente. Teve o primeiro campeonato da regional de terceira idade, né? Que foi lá na Penha. E o Xande estava lá. Ele falou, Anacleto, esse ano, meu time não jogou nada. Mas para o ano que vem, eu vou vir com a equipe forte. E se vai ter apoio, vai vir com a equipe forte, o Beira-Mar. O Beira-Mar sempre foi uma equipe forte. E esse ano, infelizmente, não teve. Então, mais falando da Armação, quero mandar um abraço lá para o pessoal da Armação, para o professor Maico, para o Carlos da Fundação. Nós tivemos lá, o torneio foi Canastra, foi na quinta e sexta. Canastra, Dominó, Botcha, Truco e Bolon. Então, a equipe Itajaí, né? Nós representamos a equipe masculina e também a equipe feminina. Mas só que foi assim, foram 14 duplas. Podia fazer mista também, né? Então, fomos jogando, jogando. Nós, na quinta-feira, a equipe que eu participei, nós ganhamos três jogos. Aí, depois, outro dia, Itajaí também ganhou. As meninas Itajaí também ganharam, né? Então, parabéns lá para a Dalva e para a Dona Edith e para o Zeque. E nós, quatro, fomos parte da equipe. Isso faz parte de treinamento ou era uma competição individual? Não, competição. Não, duplas, né? Duplas, né? Por cidade, né? Mas era uma competição avulsa ou uma competição da Facebook? Não, competição da Fundação Esportes. Foi um evento que a Fundação Esportes Esportes da Penha promoveu e convidou Itajaí para participar. Isso, realmente. E nós fomos com duas duplas, uma masculina e uma feminina. Mas jogavam todos contra todos, né? Infelizmente, na sexta-feira, nós ganhamos mais duas partidas e Itajaí ganhou duas. Aí ficou três duplas, né? Foram para o sorteio. Ficou uma da Penha, ficou nossa dupla de Itajaí, masculina e feminina. E fomos para o sorteio. Caímos Itajaí com Itajaí. Mas tu jogou o quê? Qual foi a vontade? Canastra. Canastra. E não foi infelizmente, mas felizmente perdemos para Itajaí. Perdemos para as nossas companheiras. Perdemos para Itajaí. Ah, mas joga misto? Joga mulher contra homem? É, podia jogar misto. Mas nós não. Nós vivemos a nossa dupla masculina e feminina. Podia fazer misto, né? Então, mas vocês perderam para quem? Perdemos para as meninas de Itajaí. Pois é, vocês competiram com as meninas que estavam... Isso, aí ficou três duplas. Fomos para o sorteio. Ficou uma masculina, uma feminina e duas masculinas. Não, ficou nós masculinos, ficou uma mista e ficou uma feminina. Então, nós perdemos para Itajaí. E na decisão Itajaí ganhou da Penha. Então, a classificação final foi Itajaí, né? Primeiro lugar, feminina. Isso, computando. Computando, isso. É o handball. Não, só a canastra, só a canastra. Ah, só a canastra. Só a canastra, a canastra. Então, Itajaí ficou em primeiro lugar no geral, né? Na canastra. E segundo lugar ficou a Penha e terceiro lugar também foi Itajaí. Porque nós, homens, eu e o outro colega, ficamos em terceiro lugar. Perdemos só uma partida e perdemos para Itajaí. Para a nossa equipe feminina. E além da canastra teve mais? Ah, teve dominó. Teve outro jogo. E dominó, como é que nós fomos? Nós não passamos a dominó. Você só marca do que tu vai? Não, nós não. Tu anota só o que tu vai só? Não, teve, não. Só o que tu jogou? Não, teve. Se você fosse dançar, você ia dançar? Não, tá aqui, ó. O que só dominó foi a Penha e ganhou, né? A Bosta também foi a Penha e ganhou. E em segundo lugar ficou a Armação. E depois ficou a equipe lá de Gravatar. Gravatar ficou também participando, né? E a Pimpa? E a Pimpa teve início no último sábado, né? Quantas inscrições deu? Quantos clubes? Deu dez equipes. Dez equipes. Dez equipes. Foram dez? Dez não. Mas são todos associados da Pimpa, né? Doze equipes. São todos associados da Pimpa. Todos associados. Só para vocês terem uma ideia, Eladio, no sábado estrearam 40 atletas novos que escreveram. 40 associados novos, deixa eu ver só. Com 14 equipes. E agora, também, gestão de parabéns pelo Pimpa, assim, 40 associados num dia só é bastante, né? E dia 29 vai ter um grande baile, né? Baile do campeonato da Pimpa, com encerramentos, com festa, com premiação, tudo, né? E, então, você, né? O pessoal da rádio Web Catarina estão convidados para participar. Só que tem que confirmar, né? Dia 29 vai ser no salão da CPMI. Então, eu quero que vocês confirmem o nome de vocês, para eu poder vir, o pessoal lá, pela Conjane. Então, eles convidaram o pessoal da imprensa, assim, né? Nós aqui, onde eu trabalho, para nós fazermos esse evento. Se vocês desejarem participar, pode levar a namorada, né, Eladio? Tá bom, nós vamos ao intervalo. E, na sequência, voltamos ainda com o João Carlos Anacleto e analisando aí o Marcílio Dias, o Almirante Barroso, o Atlético Itajaí e tudo mais ainda que estamos no mês de dezembro e a coisa está pegando. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e, nesse nosso segundo bloco, nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda sábado, com a grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. João Carlos Anacleto, alguma novidade mais a respeito do Amador? Para nós entrarmos aqui, você pode participar também? Já participado do que está acontecendo no profissional Itajaí? Eu, Eladio, antes de falar no profissional, eu queria, assim, parabenizar o Alcemir e toda a família do Douglas, né? Nosso amigo Douglas José Pereira. Infelizmente, agora, dia 15, fez dois anos que o Douglas faleceu. Após um jogo que nós estávamos lá, ele foi para o Balneário Camboriço, foi um acidente aqui na cidade do Morro e faleceu, né? Então, a homenagem foi para ele. Um abraço para o Serginho, para o Aruanã, para toda a família do Douglas que estava lá. Foi muito bonito a homenagem, a entrega de troféu, de medalhas. Então, a associação fez uma homenagem, póstuma, ao Douglas que faleceu o ano passado. Isso, não, faz dois anos que ele faleceu. Dois anos. Dois anos, né? Então, fizeram homenagem para ele e é merecida, porque ele jogou 14 vezes, 14 campeonatos ele jogou da SEF, né? Ele jogava 9 de julho. Então, para a Eliane e para ele que estavam lá, representando ele também. E a gente que era muito amigo do Douglas, né? Então, eu acho que foi uma homenagem mais do que justa. O Ingo, agora, do lado profissional, nós temos aí o Atlético Itajaí, lógico, deve estar só na parte de administração e também na base. O Almeiras Barroso também só para o ano que vem. Mas o Marcílio Dias está se preparando para o campeonato da primeira divisão, que começa no mês de janeiro. Alguma novidade, não, Rubranil? Boa tarde, Eladio. A você da Univale. Realmente, o Marcílio está na correria para fechar o seu elenco. O mercado está muito concorrido, realmente está inflacionado aí o mercado. Mas ontem houve a apresentação do Elton Melo, 22 anos. Ele é ponta esquerda e veio da Penapolência. É considerado um ponta rápido, debrador e realmente serve muito, principalmente, a parte do centroavante. Os atacantes, ele faz essa função. É claro que finaliza, mas não é o forte. O forte dele é chegar na linha de fundo e fazer o servir o centroavante. Também foi apresentado o lateral esquerdo, o Francisco da Silva, que é o Chico, 21 anos. E esse ano ele esteve no Criciúma, em 2018, esteve no Criciúma. Então, lateral esquerdo, eles chamam ele de Chico, que é o Francisco da Silva. Então, o Marcílio aguarda agora para fechar o elenco. Os atacantes, que seria o principal camiseta 9 ali, pelo que a gente viu... E o teu lateral esquerdo, que você está sempre pedindo o lateral esquerdo. É esse que chegou, o lateral esquerdo. É o Francisco da Silva, o Chico, 21 anos, que veio lá do Criciúma. Então, é o lateral esquerdo do Marcílio Dias. Foi esse que foi apresentado ontem aqui no estádio. O Ercílio Luz já está treinando com o elenco. Não é fácil. Eu estava fazendo uma pesquisada aí a respeito dos clubes de Santa Catarina, tirando as equipes que estão saindo agora do Campeonato Brasileiro, de Série A e Série B. Todo mundo está começando a correr atrás de jogador. O Joinville está anunciando alguns jogadores. O Joinville já está começando a fazer a montagem da sua equipe. O Marcílio Dias também. E esse é o momento da maior dificuldade. Quem tem bala na agulha, leva os melhores. Quem não tem, vai ter que saber negociar. É, vai ter que saber negociar e aproveitar esse tempo que o Marcílio tem. A gente já fala vários programas aí. Que o Marcílio tem um tempo para conseguir se organizar a equipe, formar um entrosamento ali com o técnico Vaguinho. E no início do campeonato, começar firme e forte o campeonato. Até porque as grandes equipes agora têm 30 dias de férias aí, os jogadores. A maioria começa no início de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 4 de janeiro. Enquanto que o Marcílio Dias já vem treinando, já vem se adaptando. É a vantagem que o Marcílio tem. Começar antes para chegar entrosado e já chegar no ponto para iniciar o campeonato 2019. O Ingo, você foi no Marcílio ontem? Não, não cheguei aí no Marcílio ontem, não. Eu fui ontem lá. Eles estavam treinando, na parte de trás ali, né? Estavam treinando e correndo na parte física, né? Mas é importante começar com a parte física, isso que é importante. Então, é sinal que o Marcílio está... Só um detalhe, o Marcílio ainda tem aquela academia lá? Ainda tem? Ainda tem a academia embaixo da Esquenta Galha ali, da Descoberta. O pessoal está usando? É, usam aquela academia ali. É um espaço muito legal. É claro que, a princípio, usa ali, poderia até fazer uma parceria com alguma academia da cidade, mas ela é muito prática, é próxima ali. Há uma ideia de renovação daquela academia, acredito que vai acontecer. E tem a academia da Fundação do Esporte também, que é uma academia muito boa para fazer um trabalho, mas, a princípio, eles usam aquela ali embaixo da Descoberta do Marcílio Dias. Mas aquela academia não estava com problema, aquela academia do Marcílio? É, uma época estava com problema. Não estava com problema aquela academia ali. Só que já nessa... Problema de aparelhagem. É, nessa gestão, o Lucas deu uma organizada ali. E o Marcílio Dias, para dividir lá com a Fundação, porque a gente que é atleta da Fundação, a gente que é atleta da Fundação, e o pessoal treina todo mundo lá. Então, todas as comunidades onde tem terceira idade, tudo isso, treina ali na Fundação. Então, só se provavelmente agora em janeiro a gente deve parar, talvez eles vão para lá. É, eu já vi parceria com a Estação Azul, fazer um comercial aí, porque ela é do lado do Marcílio Dias, é duas ruas apenas ali, então o pessoal vinha andando até ali a Estação Azul e treinava ali também, até porque tem piscina, também facilita muito para a recuperação dos jogadores ali. Mas agora eles estão usando a academia do clube ali embaixo da descoberta ali. Ô Igor, tivemos ontem o encerramento do Campeonato Brasileiro, encerramento com a festa de premiação, e o seu time colocou três jogadores ou quantos? Dois. Parece que foram dois jogadores ali no setor do meio-campo e o lateral. Foram três do Internacional, três do Palmeiras, o do Santos foi o Gabi, né? Gabigol. Isso. Dois do Inter. O Inter foi... Goleiro e o Zagueiro. Não, o Inter foi três. Três, é. O Inter foi o goleiro, o Vítor Cuenca, o Zagueiro e o Rodrigo Dourado. Esses foram os três do Internacional. O que você achou da escalação aqui? Vou dar aqui a relação que vocês vão comentando aqui. O goleiro, o Marcelo Lomba, que é do Internacional. O Marcelo, achei que o Cássio teria lugar nessa lista aí. Achei muito destacado o Cássio aí no lugar do Marcelo Lomba. Eu confesso que eu ficaria em dúvida com vários goleiros que esse ano eu vi vários goleiros brasileiros se destacar. Do Grêmio também, excelente goleiro ali. Fábio do Cruzeiro. Fábio, nosso. Fábio, um eterno injustiçado, tanto em seleção brasileira como em campeonato. Ele pegou muito, Fábio. O Maik do Palmeiras, Vitor Cuesta do Inter. Esse mereceu. O Pedro... Jeromel. Jeromel do Grêmio. René do Flamengo. O Rodrigo Dourado do Inter. O Bruno Henrique do Palmeiras. Excelente. Lucas Paquetá do Flamengo. É duvidoso. É, também achei de duvidoso. É duvidoso, é duvidoso. Está falando mais de agora. De Arrascaeta do Cruzeiro. Muito bom. Dudu do Palmeiras. Excelente. Gabriel Gabigol do Santos. Artilheiro, né? E a revelação. A revelação, acho que foi unanimidade. Revelação Pedro do Fluminense. Realmente. O craque foi o Dudu. O artilheiro foi o Gabriel, o Gabigol. E o técnico, não poderia ser outro, pela campanha que fez, o Filipão. Então, Filipão, depois que o Palmeiras veio da Copa, a parada da Copa do Mundo, o Palmeiras fez 61 pontos, por isso foi campeão. Foi o que mais pontuou. Foram 22 jogos invictos. 22 jogos invictos. Filipão deu a resposta para a sociedade, deu a resposta para a CBF, provavelmente ele não saiu numa boa lá na CBF, tanto que alegou outro compromisso ontem, não compareceu para a festa lá do evento, o Filipão não foi na festa. Ele foi convidado para uma outra empresa de comunicação, que ia também fazer a premiação, e ele optou, então, em receber a homenagem, se não me engano, foi da Veja, se não me engano. É, e o destaque... Mas o Ingo falou, Ingo, acho que está certo, acho que ele não foi lá para a CBF, porque ele se achou injustiçado na CBF brasileira. Ah, com certeza, porque é a principal festa. É, foi a principal, acho que não foi. Mas, 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 vocês estão falando de injustiçado na seleção. Ele foi injustiçado também nos times que passou. Quer dizer, o futebol brasileiro, ou você é vencedor, ou você não é vencedor. Mas, Eladio, eu falo assim, da saída dele na seleção, eles deviam pelo menos ter... Começado, quando ele chegar, ele chegou no Brasil já, mandaram embora, sem mais, sem dar uma chance. Por que deram para o Tite também? O Deputite deram uma chance, deram para o Zagal, deram para o Tite, deram para bastante técnico. Não, a distância, é muito difícil você discutir a distância. Você não sabe o que é que passa nos bastidores, o que que acontece nos bastidores. Tem que saber o que que acontece nos bastidores, tomar decisões. Agora, a análise do profissional treinador de futebol no Brasil é muito complicado. Você só é elogiado só, quando é campeão. Você pode falar de cadeira, porque você foi treinador de futebol, você sabe disso. Se você é campeão, se você é vencedor, você é elogiado. Mas a seleção brasileira, Eladio, ela tem vários fatores ali que não competem a ti responder pela escalação, competem a ti em algumas mudanças. Ali tem mais jogos ali fora de campo que o técnico tem que se submeter a isso. Então, eu acho o seguinte, se você é um profissional, você vai dizer que eu, se me convidar, ó, quem manda sou eu. Ah, não, mas tu tem que ceder lá para o James, vai mandar... Não, não. O James, se ele quiser mandar, traz o James para cá. Foi o que o Muricy fez. Traz o James para cá, não vou querer. Foi o que o Muricy fez. O Muricy não aceitou esse tipo de jogo e disse, eu não quero a seleção brasileira. Aí o Tite aceitou esse tipo de jogo, aí o Filipão aceitou. E não pode reclamar. Sabe que na hora que toma um pau, como tomou 7x1, o culpado é o Filipão. Não vai embora, não precisamos mais de dito. Mas tu acha que é novidade? Não, não é novidade. É só que tampa o sol com a peneira que todo brasileiro tem esse conhecimento aí. E é por isso que ele não foi na festa ontem. Ningo, você é flamenguista. Eu também sou flamenguista. Você acha, dentro do Flamengo, para mim seria o Everton Ribeiro, melhor do que o Paquetá. Porque o Everton Ribeiro decidiu o Paquetá na hora que ele precisou, ele não decidiu. O próprio destaque, o Davidson, que fez... Fez chover no Palmeiras. Não teve nem relação ali na lista, nem como destaque, ali não participou. Essa dera o gol mais bonito do campeonato, o Everton Ribeiro. Também não achei o próprio gol do lá, o que se diz, Pitibou lá, que fez um golaço. Felipe Melo fez um golaço nas últimas rodadas, lá de fora da área de primeiro, um golaço. Felipe, eu não achei o gol, não me agradou, não. Quero agradecer a presença do Anacleto, na terça-feira do Amador, também ao Ingo, obrigado. E amanhã estaremos de volta. Com certeza, amanhã de volta aí, trazendo, quem sabe, aí matéria já sobre o treinamento do marinheiro. Um abraço. Obrigado. E até amanhã. Valeu, Doutor. Tchau, tchau.